Música Vejam só, vou cortar é pro meu bispó Vejam só, vou trabalhar é pro meu bispó Vejam só, vou cortar é pro meu bispó Vejam só, vou trabalhar é pro meu bispó É de só quando eu vou trabalhar É quanto que eu vou cortar É quanto que eu vou cortar É bispó com tudo que eu vou trabalhar É quanto que eu vou cortar É quanto que eu vou cortar Tô zelando da minha roça Aqui no meu nordeste Não tô cortando com faca Tesoura ou canivete Com bispó bem afiado A gente se diverte Ainda faz um vídeo engraçado Pronto é mostrando na internet É bispó com tudo que eu vou cortar É quanto que eu vou cortar É quanto que eu vou cortar É bispó com tudo que eu vou cortar É quanto que eu vou cortar É quanto que eu vou cortar É quanto que eu vou cortar Vejam só, vou cortar é pro meu bispó Vejam só, vou trabalhar é pro meu bispó Uuuu! Uuuu! Uuuu!